Vocês são muito a favor da pacificação e são contra a violência. Está tudo bem, vocês os psicólogos. Mas, sinceramente, um par de estalos também não é violência, carago. Um par de estalos é educação. Educação? Então não é. Quer mesmo saber? Quero, amigo. Diga-me lá. O que é que pensa disto? A sua filha é lésbica. Preocupe-se menos com ela e mais com o seu filho. Pare de bater na sua mulher e faça um teste da SIDA, homem. Ah! Olá! Olá! Quem és? É a minha irmã. A Joana. Sim, a Joana. Vocês viram como acabámos de reproduzir a dinâmica desta família? Já me estava a sentir frustrada, completamente impedida de falar. E não por vocês. Estou bem. Vai. Acelera! Agora. Vem paraENT embracing! Veja. Vem pra destruction de energia. Vamos para, Fran. E guarda com nosso! Que recupera damn! Vamos em bitten. Que 평a! Vem para quando! Você não precisa de me ajudar, eu helpedi você! Eu não pedi para o seu help. Patrick está morto! Patrick está morto! Eu não pedi para o seu help! Nós não estamos chamando a polícia! Não agora! Tom! Não, não! Eu vou te dar de novo. Não! Não, não! Não! Bem, é assim, ele estava ligado comigo nos olhos, Susana. Ele estava lá, ele estava comigo. Por um bocadinho, Rodrigo, mas depois sentiu-se na obrigação de se levantar e de mandar à merda. Bem, é assim, eu nem sequer vou discutir mais contigo. Tu sabes perfeitamente que isto pode ter sido um ponto para descobrir a verdade. Mas qual é que é a verdade? Isso é que ficou por descobrir? Não, porque a verdade é que ele acha que os rituais da família são uma fantuxada. Ele acha que aquela família não funciona. Eu acho que tu estás a brincar com as palavras. O que é que não funciona? O que é que não funciona? Conseguiste perceber? Calma, desculpa, estuda-se a noite toda com que livros? Por acaso não vejo livros nenhum. O que é que tu tens a ver com isso, ô mexeriquenta? Ô mexeriquenta? Isso quer dizer o quê mesmo? É uma quenta de mexerica. Tu acabaste de inventar isso. Como é que tu esperas ter conversas sérias com as pessoas sem ver teus palavras a teu mau prazer? Bem, thank you. Thank you for helping us. You know, it was him. Right there in the store. Just like in Taxi Driver, but older. We were like kids. Starstruck. It's not like in Hollywood, where you turn the corner and bang, there's Britney Spears, and you turn another corner and bang. Then, after the door, it may be that I'll come to the room. Of course, thanks. Meu nome é Pedro. Inês. Inês.